O Mel Kids veio conhecer a Lena, personagem interpretada por Clara de Sousa. Estamos habituados a vê-la todos os dias no Jornal da Noite da SIC. Aos 16 anos começou a gravar um filme, mas teve de parar a meio porque recusou dar o seu primeiro beijo. É verdade, talvez tenhamos perdido uma grande atriz, mas de certeza ganhámos uma excelente jornalista. Clara, é a primeira vez que tu dás voz a um desenho animado. Como é que foi esta experiência? Foi ótima, foi um pouco difícil porque eu estou formatada para outro tipo de registro em termos de comunicação verbal. Enfim, não é nada semelhante, um pouco mais ou menos a fazer noticiários ou a ter aquela postura que nós temos habitualmente. Eu reparei que enquanto estavas a dobrar este personagem, tu realmente envolviste ao ponto de mexeres o corpo. Sim, porque sossegada e quieta já estou eu diariamente a dar notícias, não é? E aí tem o registro mais flat, mais nivelado, portanto está sempre no mesmo nível. Aqui não, aqui basicamente a linguagem corporal dá força à linguagem verbal. E tens que sentir que estás também na personagem. Se ela cruza os braços e grita com ele a dizer que estão oficialmente separados, eu também quero cruzar os braços porque eu acho que assim vou encarnar mais, absorver mais o espírito da personagem. E quem é que é esta tua personagem? Fala-nos um bocadinho dela. A minha personagem é a Helena, é uma miúda muito gira, loira, com curvas, que gosta do mal da fita, daquilo que vai assaltar o banco. Mas ela não sabe. Uma personagem que tem apenas 17 falas, em que eu comecei muito querida e acabei aos gritos com ele. Um bocadinho esquizofrénica estas 17 falas de seguida. E és uma fã de filmes de animação? Completamente. Ao nível de animação, quer dizer, há filmes extraordinários na minha vida, super divertidos, com um humor que tanto dá para crianças como dá para crescidos. Os crescidos podem divertir-se imenso. Então agora, Clara, em modo lena, mas muito querida, na parte inicial do filme, eu desafio-te a convidares todos os espectadores a irem ver o Gangue do Parque. Olá. Olá a todos. No dia 7 de Agosto, venham ver o Gangue do Parque. Porque se não vierem, eu vou ficar chateada. É a Helena, ela tem duas personalidades. Porque eles podem ser o Kim, eu só sou assim com o Kim. Eu estou a imaginar os Kims. Todos os Kims. Todos os Kims. 7 de Agosto. 7 de Agosto.